Tá aí? Meu nome é Malu Aires, eu sou da banca... Meu nome é Malu Aires, eu sou da Bankbox e um suco rico é Nina Simone. É movimento independente. Meu nome é Malu Aires, eu sou da banda Junkbox e o que eu conheço nos últimos tempos é música independente.